Música Nós temos um pequeno problema em geral na interpretação da educação simplesmente como a transmissão sistemática de conhecimento sobre determinadas coisas que se faz nas salas de aula, nas escolas, etc. Educação é isso, mas é muito mais do que isso. Educação é um trabalho permanente. Pensando em educação, no sentido de uma educação para a vida, uma educação integral, uma educação desse sujeito que está no mundo contemporâneo, que é um mundo da diversidade, que é um mundo da pluralidade, e onde a questão dos diferentes diálogos e das diferentes temporalidades que a gente vive é de fundamental importância para que a gente possa estar construindo esse sujeito que a gente fala, que é a construção de um sujeito crítico, cidadão, participativo da sociedade. Ou seja, a educação se desloca para uma visão de articulação dos diversos subsistemas culturais muito mais do que simplesmente ter um professor que segura as crianças sentadas durante X horas transmitindo conhecimento. Então é preciso garantir a educação de qualidade e acesso pleno à cultura para o desenvolvimento da condição humana, para o crescimento individual das pessoas, para potencializar e qualificar as relações sociais, para gerar valores e a possibilidade de enfrentar as novas situações que o século XXI vem criando. A cultura tem um papel absolutamente central, prioritário, para transformar o ser humano que nasce sem informação, que vai recebendo essa informação ao decorrer da sua vida, num cidadão participante, envolvido, preocupado consigo, preocupado com os outros, preocupado com o seu entorno, preocupado com o seu ambiente, preocupado com a sua sociedade. A gente precisa pensar a cultura na educação de maneira multiforme, pensar a questão desses saberes e conhecimentos, como a capoeira e tantos outros, que podem ter um papel fundamental como identidade e cidadania, a relação da escola com a comunidade, com o seu entorno, com a família, é a apropriação da escola pela sociedade, isso é uma questão cultural. Cultura é fundamentalmente um processo de assimilação de informação, onde é a educação, no sentido da passagem da informação de maneira absolutamente adequada, correta, durante o tempo, digamos, da vida do ser humano, em que ele está mais dedicado ao fenômeno do processo educativo, central também como parte desse processo. A educação se faz no modo como os meninos se encontram no domingo de manhã, às 10 horas da manhã, para jogar bola. A educação se faz quando os meninos e as meninas se juntam no bairro, tomam ônibus para ir a um cinema no centro da cidade assistir a um determinado filme. Eu acho que nós estamos nessa época, hoje, numa revolução cultural extremamente profunda. E a educação simplesmente está atrasada do processo de transformação que corresponde. Eu diria que, num momento em que houvesse esse reencontro entre forma e conteúdo, entre alma e corpo, a gente vai conseguir fazer, de fato, uma educação libertadora. E a cultura, nesse ponto, deixa de ser cereja do bolo e deixa de ser aquele tema retomado ocasionalmente nas épocas das eleições ou como uma espécie de decoração da política brasileira. E passa a ser um tema essencial.